Música Meu nome é José Reginaldo Martavelli, eu vim de Moçambique, eu comecei a trabalhar lá no Moçambique, tenho 20 anos de idade, eu comecei a trabalhar lá no Moçambique, a trabalhar no salão, depois já trabalhei no salão, apanhei dinheiro, vim aqui na África do Sul para vir trabalhar, eu cheguei na África do Sul, procurar trabalho, apanhei o serviço de salão, aqui na África do Sul também estou trabalhando no salão, quando eu cheguei aqui na África do Sul, comecei a trabalhar no salão, trabalhar, aqui no salão o que eu gosto de fazer é tratar o cabelo e cortar style, style tipo cat, aqui na África do Sul, chama-se cat, em Moçambique chama-se punk e coisa, aqui no Moçambique chama-se t-scop, é a mesma coisa, em Moçambique aqui na África do Sul, é a mesma coisa, né? Quando eu cheguei aqui no salão trabalhar, aquele que me ensinou fazer cabelo, é meu irmão que me ensinou fazer cabelo, como agora já sabe fazer cabelo, eu gosto de style de cabelo, eu gosto de fazer cabelo, ficar bonito e para amanhã ser meu futuro, para no meu futuro amanhã eu ser que tem um salão, sabe? Aqui no salão eu gosto de fazer cabelo, estar bonito, quando uma pessoa sair aqui, chamar outros clientes para vir aqui para eu trabalhar muito, amanhã quero eu estar no meu salão, quero construir meu salão para eu trabalhar, não trabalhar para alguém, a coisa que eu gosto quando eu encontrar alguém cabelo é para outro style, quando eu entrar na internet, encontro outro style que quando eu ver aquele style é bom para mim, por isso que eu gosto de trabalhar no salão, se eu trabalhar no salão corto style e fazer cabelo, tá vendo? O que eu gosto de guardar na cabeça é cut, mesmo lá no Moçambique chama-se cut ou punk, né? É, é punk, lá no Moçambique é punk, aqui na Sul-Africa é cut, é o que eu gosto de cortar, é, como que agora que a gente me conhece que isso corta cabelo, né? Como que agora me conhece, quero puxar assim mesmo, não estar outra coisa, que... Aqui já estou no salão, muitas pessoas já me conhecem, né? Até já tenho fama de cortar cabelo, mesmo hoje que estou a cortar cabelo aqui, tá vendo? Eu trabalho aqui no salão, muitas pessoas já me conhecem, tá vendo? Já tenho fama disso, tá vendo? Eu trabalho aqui no salão para o gosto de fazer cabelo, quando eu fazer cabelo as pessoas me gostam por causa disso, tá vendo? Eu gosto de trabalhar no salão porque as pessoas me gostam, tá vendo? Porque outras pessoas falam de mim que aquele puto, daquele salão, que trabalha bem, faz bem cabelo, tá vendo? Por causa disso me gostam, tá vendo? O que me gostou para eu conhecer aqui no salão, quando eu comecei a trabalhar, o que me gostou é cortar Jorda. Jorda é Mauque, é Moçambique, chama-se Jorda, né? Aqui no África do Sul chama-se Mauque. Aquilo ali me gostou muito para eu conhecer, tá vendo? Mas agora já sei, já sei tudo. E aí 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 E aí